O que você vai me ensinar a fazer hoje? Arroz branco Aquele toto que você sabe fazer soltinho Isso é lindo demais Uma medida e meia Tem gente que não lava o arroz, eu lavo Eu passo água nele A gente põe pra canela O que você falou que não lava o arroz? Não lembro A gente põe pra canela Acho que tá A gente não lava não Aí lava e deixa ele Vou pintar, colocar um Mas ele precisa ficar aí curtindo ainda ou não? Não, não precisa não Você sabe que eu vou pegar a panela aqui agora Não Pra esquentar Agora eu vou colocar banho de porco Tanto é que é o suficiente É gostoso a banho de porco Alho? Alho triturado já Que eu guardo já triturado Pra dar menos trabalho Esperar a gole derreter Amor, quais os ingredientes que precisa pra fazer esse arroz? Arroz, agulhinha Uma porção de alho Tem mais arroz, agulhinha Alho Alho Você faz com a banha, né? Com a banha de porco Não gosto de colocar muito alho, não Não gosto muito do gosto de alho Coloca cebola, não? Cebola, não Nem cebola, nem nada Só arroz pra alho e banho Porra e arroz Agora só deixar ele tritar Colocar Colocar o fogo normal, né amor? Colocar o fogo normal Colocar o fogo de água pra esquentar Colocar no arroz Colocar o fogo normal Quando eu estava viajando Estava com a seguradora Que eu deu vontade de comer Arroz e ovo frito Comeu? Ah, deu serviço pra mim Por causa do horário Que eu dei tarde na cidade Lá em Joguena Eu queria um arrozinho da hora Deu serviço, mas comi não Comi, só comi Mas não dá hora. Não é o arrozinho como o seu, né? O meu você só vai comer aqui em casa. Verdade. O meu que eu faço é só aqui. Não deixa ele brigar no fundo da panela, vai mexendo. Pra ele não grudar. Esse barulho de fundo aí, todo mundo sabe, né? Esse é da máquina de lavar roupa. A canção suave. Não é da panela, né? Eu não sei fazer arroz solto. Ah, eu não sei aprender que você fica vendo o vídeo. É, pois eu vou. Ó, tem que mexer. Não pode deixar ele brigar no fundo da panela, não. Nem deixar o arroz queimar aqui, ó. Tem que continuar mexendo pra ele não forrar o fundo. Pra não ficar um arroz escuro. Eu aprendi a fazer arroz com cebola. Por que fornando cebola? Ah, eu não gosto. Porque o arroz pode azedar muito rápido. Se colocar cebola mesmo. Sei lá, a experiência própria. Se colocar cebola, ele vai azedar mais rápido. E assim, ó. Eu vou ter que ficar nesse ponto aqui, ó. Solto. Bonitinho. Bem escorradinho na panela. Sem brigar no fundo. Agora já pode colocar... O alho fritou nesse ponto ali? Fritou aqui, ó. Coloquei, o alho tava branquinho, aí o alho foi fritando. Ah, é do alho. É, que fritou, torrou. Pode colocar água aqui, assim. Eu acho que eu erro na minha desarraca quando eu faço arroz. Tem que colocar muita água pra ele não ficar papo, senão ele vai ficar papo se colocar muita água. Meu arroz é papo. Tem que ficar nesse ponto, ó. Um pouquinho. A água acima dele, uns dois dedos mais ou menos. Se a água estiver fria, sem esquentar, igual eu esquentei agora, você pode trocar mais um pouquinho. Mas se a água estiver quente, você pode mexer. Sal a gosto. Tem que ficar assim, ó. A panela interfere na panela mais fina, mais grossa? A panela mais fina, sim. É? O arroz é bom fazer na panela grossa. Ah. Ele pode queimar muito o fundo. Na hora que ele tá fritando? E na hora que ele tá cozinhando, tá bom? Aí, tampar. Vai tá bom de sal, que é a medida que eu coloco sempre. A óbvia de sal. Tampa. Vai guardar secar? Deixa se ferver. Agora ele começa a secar. Aí você diminui o fogo. Agora vamos diminuir o fogo do arroz. Quase seco, né? Tá quase seco. Agora vamos diminuir pra ele terminar de secar. Puxa, tá bonito. Deixa eu somar dele pé aqui, ver se pega. Porque eu tava com o celular lá dentro. Eu já diminui o arroz. O fogo. Então, tampar, esperar secar e o arroz tá pronto. O arroz é simples. A hora que ela começar a grudar no fundo, ele tá pronto. Ainda não tá grudadinha, não. Eu gosto da rafa. Ó, tá soltinho. Só tem que ficar no fogo. Mais um pouquinho. Linda. Ficou bom, amor? No seu gosto ficou bom o arroz? Sempre. Ê, maravilha, maravilha. Minha linda é linda mesmo. Agora você tá tirando o meu almoço. Um abraço a todos aí. Valeu. Terminamos a receita do arroz. Arroz tá realmente uma delícia. Agora eu vou provar pra vocês. Que realmente ficou show esse arroz, hein? Excelente, hein? Maravilha, maravilha. E aí